Bom dia, bom dia YouTube, bom dia pessoal, um vlog não é um vlog, se não começar com um bom bom dia. Apesar da hora que vocês estejam a ver este vlog, para nós é de manhã, por isso bom dia, good morning, salut! É o nosso último dia em Bangkok, nesta cidade maravilhosa, temos tanto ainda para conhecer, são muitos os planos, já tomámos o pequeno almoço, já fizemos check out do hotel, agora queremos ver se conseguimos conhecer alguns dos templos que não conseguimos conhecer no início da nossa viagem, mas tenho uma coisa super importante para fazer hoje. Hoje, como é o nosso último dia, antes de apanharmos o avião, quero comprar umas coisinhas nestas lojas de rua e nestes supermercados, porque tenho pensado num vídeo para vocês aqui para o canal, mas não vou dizer o que é, vamos a isso? Sem dúvida que uma das coisas mais impressionantes do país são os fios elétricos, nós conseguimos ver como nesta rua. É de veras impressionante, não é? Eu nunca tinha visto nada assim. Eu confesso que é até divertido, desafiante apanhar um táxi aqui na cidade. Nós conseguimos desta vez à quarta tentativa, das primeiras vezes pediram-nos 400 e 500 bates e nós insistimos em ter o taxímetro ligado e este é um aconselho para vocês também. Estamos agora num táxi onde o nosso taxista disse que sim, que ligava o taxímetro, estamos agora no início da viagem, vai em 35 bates e eu já vos digo em quanto é que vai ficar. Total da viagem, 95 bates, bem mais barato do que nos pediram os primeiros taxistas. Aliás, eles pediram-nos 400 e 500 bates, o que acaba por ser até mais caro que a viagem do aeroporto até o hotel. Mas chegámos chãos e salvos e já estamos em frente ao Templo do Wat Poe. E tem umas calças? Eu. Onde vamos agora? Vamos ao palácio? Vamos. Bora lá ao palácio real. Já tenho as minhas calças novas vestidas. Teve de ser assim a jeito de improviso. Estive ao longo destes vlogs todos a dizer que é preciso ter muito cuidado com a roupa quando vamos visitar os templos. E agora vamos visitar o grande palácio real, há um código muito restrito em relação ao guarda-roupa. Também há muito controle na entrada, é como se estivéssemos no aeroporto, temos que mostrar o nosso passaporte, verificam o que temos dentro da mala e passamos por detetor de metais. Já estamos na parte de dentro do grande palácio e realmente há tanto para ver e estas cores são mesmo fascinantes. Dourado, laranja, verde. As minhas cores favoritas, adoro as cores da Tailândia. Terminámos a visita ao grande palácio real, eu não pude mostrar-vos as imagens do interior porque não foi permitido filmar. Nós estávamos com a câmara e com o microfone, mas chamámos tanta atenção que os guardas pediram-nos para arrumarmos a câmara e assim tivemos de fazer. Mas agora que já saímos, queria mostrar-vos a quantidade de pessoas que aqui está vestida de preto. O rei faleceu recentemente e estas são pessoas exatamente que trabalham dentro do palácio e se são assim vestidas em homenagem e em luto pelo rei. Estava a trocarmos de roupas, estamos prontos para ir para o aeroporto, mas estamos agora no restaurante, vamos ter a nossa última refeição na Tailândia. Tem que ser alguma coisa especial, não achas? Yep. Então, temos aqui uma sopa de camarão, subida dentro de um coco, tem aqui uns pedaços de coco. a coletuar na sopa aqui de cima também, eu toro isto, estamos mesmo assim, não é? Yep. Bem. Muito bem, isso bom. E aqui uma opção sem picar, só para o caso esta aquecer demasiado expulsiva. Thank you! Bye! See you! Thank you, sir! Bye-bye! Filhar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o vlog fica por aqui malta, espero que tenham gostado, até amanhã!